Durante a última sessão do ano, além de eleger o novo presidente, os vereadores votaram oito projetos de lei. Foram vários assuntos, mas entre eles o que vai mexer diretamente no seu bolso é que o IPTU de 2015 vai ficar mais caro. A Prefeitura solicitou e os vereadores aprovaram um reajuste de 6,59% no valor do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. O Poder Executivo justificou que a alteração segue o índice nacional de preços ao consumidor amplo, destacando que a planta de valores genéricos não será atualizada para o ano que vem. Outros seis projetos também foram aprovados, como a criação do Conselho Municipal de Economia Solidária e o Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária. A atualização da lei que criou o Fundo Municipal do Conselho de Alimentação Escolar. Também está autorizado que os donos de lotes dos bairros São Cosmo e Damião realizem o desmembramento destas áreas. A partir de agora, também está regularizado como deve ser as férias de profissionais que trabalham em escolas municipais. Antes, a lei era direcionada apenas para professores. Entidades beneficentes de Votoporanga também vão ter recursos financeiros repassados. No total, serão mais de um milhão e meio de reais. Também ficou definida a abertura de crédito adicional de mais de 468 mil reais para a construção do Centro de Referência de Assistência Social. O único projeto de lei que não foi aprovado foi o de autoria do vereador Eliezer Casale. A lei previa que igrejas de Votoporanga poderiam realizar a panfletagem para divulgar, por exemplo, eventos promovidos por elas. Por oito votos, o projeto foi rejeitado. Com relação a questão dessa possível panfletagem de forma absurda, onde o papel vai para a rua, vai para a boca de lobo, entope o esgoto da cidade. Então, em função disso, nós tivemos essa preocupação. É claro que os dois lados têm seu posicionamento. Agora, a Câmara entra em período de recesso e os trabalhos voltam apenas em janeiro. Para o atual presidente, o ano foi produtivo. Uma produção altíssima entre projetos de lei, moções, requerimentos, indicações, projetos de decreto legislativo. Nós tivemos mais de duas mil proposituras. Realmente um recorde em relação a toda a produção da Câmara, a votação de projetos de lei. E faço um balanço muito positivo desse ano. Uma Câmara participativa, uma Câmara independente, que soube dialogar, que soube debater os projetos a favor da comunidade. A sessão na íntegra você acompanha às sete e meia da noite aqui na TV Unifev.